Irã ejecuta britânico-iraniano acusado de espionagem, reunido com o tema ato bárbaro. Dubai, Londres, Reuters. O Irã ejecutou um cidadão britânico-iraniano que já se viu como vice-ministro da defesa do Irã, disse o judicial iraniano desafiando os pedidos de Londres e Washington, por sua libertação após ele ser sentenciado à morte sob acusação de espionar para o Reino Unido. O Reino Unido, que declarou o caso como contra a eleireza, Aqibari, de motivação política, condenou a execução com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, chamando de um ato insensível covarde realizado por o regime bárbaro. Aqibari, de 61 anos, foi preso em 2019. A agência iraniana de notícia do judiciário Misan, reportou a execução sem dizer quando ela ocorreu. Na noite de sexta-feira, o secretário de Relações Exteriores Britânicos, James Kraviray, havia dito que o Irã não poderia seguir em frente com a sentença. Em uma gravação de áudio supostamente de Aqibari e transmitido pela BBC Persa, na quarta-feira, ele disse que havia confessado crimes que não cometeu após tortura extensa. A alireza Aqibari, que foi condenado à morte por acusações de corrupção e ampressão contra a segurança interna e externa do país por meio de espionagem para o serviço de inteligência do governo britânico, foi executado, disse a agência Misan. Sonak disse do tweet estar horrorizado com a execução, dizendo que Teherã não terá respeito pelos direitos humanos do seu próprio povo. Kraviray disse em um comunicado que não permanecerá sem contestar, anunciando mais tarde que o Reino Unido impôs sanções ao procurador-geral do Irã. As declarações britânicas sobre o caso não abordaram a acusação iraniana que Aqibari espionava para o Reino Unido. O Ministério das Relações Exteriores do Irã notificou o embaixador britânico neste sábado pelo que chamou de intromissão do Reino de Segurança Nacional do Irã por Londres, segundo a agência de notícias estatal Irnã. Reportagem da redação de Dubai, Michael Horden, em Londres e Tassilo Kormer, em Paris. Tchau, tchau, tchau.